Olá, sou o Tordantas, médico infectologista, hoje é 21 de março. O áudio de hoje é porque o Brasil foi declarado oficialmente com transmissão comunitária do novo coronavírus. Isso significa que o vírus já está circulando livremente entre nós e não dá mais para saber quem pegou de quem. A mesma situação certamente já está acontecendo no Acre. É questão apenas de poucos dias para que a gente detecte e identifique isso por aqui. O número de casos vai aumentar muito nos próximos dias. Acontece que a imensa maioria dos casos é apenas de sintomas leves, como um nariz escorrendo, um olho vermelho, uma dorzinha de garganta, uma tossezinha leve. Sintomas exatamente iguais a um resfriado ou uma gripe. Essas pessoas não correm risco de vida nenhum, mas transmitem muito o vírus adiante. Por isso, a recomendação para toda a população do Acre nesse momento é Se você tem sintomas de gripe ou resfriado e está bem, sem falta de ar, sem dificuldade para respirar, fique em casa, em isolamento. Não vá para a UPA fazer exame. Se hidrate bastante porque isso ajuda a eliminar as secreções. Mantenha repouso e pode tomar dipirona ou paracetamol se precisar para a febre. Se você tem um resfriado comum que não é coronavírus e ficar se deslocando por aí de mototaxi, Uber, ônibus, fila de hospital sem necessidade, você vai acabar apegando o coronavírus. Só devem ir para os serviços de saúde fazer exame nesse momento os pacientes que estejam com alguma dificuldade para respirar ou os idosos e portadores de doenças crônicas graves, pois esses são os grupos de risco. Para toda a população do Acre, ajudem a repetir essa ordem. Fiquem em casa. É a única forma de fazer a epidemia parar.